Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha para a TV Câmara, boa tarde. Bom, também falando de trânsito, o Edgar estava aqui comentando, e esse sempre é um desafio constante na nossa cidade que cresce, mas por ser muito antiga e ter o número de veículos também crescendo, acaba necessitando de ajustes no seu viário. E começo aqui, peço que a técnica coloque essa primeira foto, noticiando aí uma reunião que tive já, é a terceira oportunidade que tivemos lá, com os representantes de sala dos cursos de engenharia da Faculdade Anhanguera, Campus 2, que fica lá na Santa Cruz dos Lázaros, que renovaram aí a cobrança de uma lombofaixa, ou uma travessia elevada, em frente à faculdade. Realmente lá está muito arriscado, porque antigamente existia um radar eletrônico, obrigado, pode voltar aqui. Existia um radar eletrônico, porém, foi retirado quando a antiga Faculdade Maria Augusta fechou, e ficou só a faixa, e agora voltou a ser faculdade, e com um agravante, que já está em fase de conclusão, a obra de um condomínio, de prédios, também em frente à escola, que tem aumentado o fluxo de veículo, e houve ainda a abertura de um bar um pouco antes. Então, o fluxo de veículo nesse local aumentou bastante, e os mais de 1.200 alunos que descem de ônibus, tanto lá na rua Maria Augusta Fagundes, e vêm a pé, passam por aquela calçada que tem a atravessar, e os que param no estacionamento lá do lado do bairro, e vêm pela calçada e precisam atravessar, têm constantemente acusado a situação de quase atropelamento, porque o pessoal, por não ter nenhum tipo de semáforo, realmente passa em alta velocidade. Então, renovar esse pedido, feito já a Secretaria de Infraestrutura, nós tivemos aí um retorno de que a priorização, que várias comunidades, várias localidades solicitaram ir a atravessar elevada, e a prioridade foi dada inicialmente para igrejas e escolas, ou seja, locais de grande fluxo, e lá é um caso, lá é realmente um equipamento de educação, uma universidade onde tem mais de 1.200 jacarienses lá, transitando diariamente. Então, solicito aí que seja atendido isso, e reencaminhamos o pedido agora dos alunos representantes de sala. Num segundo momento, quero me dirigir em especial agora aos moradores do Jardim Emília, Terras de Conceição, Vila Machado, toda aquela região que sofreram aí, nesse final de semana e nesses últimos dias, com um incêndio que houve aí de uma empresa de reciclagem de pallet, que tem causado aí bastante desconforto à população, tem gerado intoxicação às crianças, que tem tido que ir até o UPA. Nós levantamos, eu acho que temos fotos do local, estivemos essa semana lá, e percebemos que procede. Isso aí foi na segunda-feira que estive no local, houve um grande incêndio, segundo o próprio proprietário, um incêndio criminoso, porque ele tem prejuízo com a queima da madeira, porque ele transforma a madeira em adubo, e se queimar a madeira perde toda a riqueza química dela. Agora, houve-se incêndio, parece que a empresa já foi multada em 50 mil reais pela CETESME, porém, ainda existem focos, são braseiros lá, e essa fumaça tem incomodado demais a população. A gente recebeu reclamações pelo Face, por telefone, as donas de casa incomodadas que botam a roupa no varal para secar e fica com cheiro de fumaça. Então, reencaminhamos aí, fizemos as ligações para a CETESME, para a Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, que se for o caso, envie lá um caminhão-pipa, ou o bombeiro mesmo esteja lá, para terminar de apagar esses pequenos focos, e essa fumaça cesse de vez, e os moradores deixem de sofrer desse problema ambiental aí, causado por, segundo informações, por causas aí criminosas. Na sequência, queria ir na próxima foto, comentar a visita que fiz na Santa Casa de Jacareí. Sempre faço, periodicamente, essa visita de vistoria mesmo, de saber como é que estão os atendimentos, as estruturas físicas. Queria deixar aqui meu abraço ao Piero, que foi o gerente lá de instalações e manutenção da Santa Casa. E parabenizar a Meire, que é o atual superinteresse de Santa Casa, através da Provisão, que é uma instituição filantrópica, que faz o gerenciamento de unidades de saúde em São José dos Campos, Santa Branca, e agora aqui em Jacareí, porque realmente sentir que existe, neste momento, um efetivo conhecimento de caso, um diagnóstico claro de todos os problemas, e de tudo que questionei, tive uma resposta de um projeto em andamento. Óbvio que tem muito a ser feito ainda. A Santa Casa não tem o atendimento de excelência, e muito menos instalações de excelência. Ainda não. Mas, sentir, deste grupo que está lá fazendo a gestão da Santa Casa, um conhecimento de causa muito grande, por já ter participado e passado por situações bem parecidas, de assumir equipamentos públicos mal gerenciados, ou com dificuldades de gestão, e resolver esses problemas. Fiquei feliz em saber que foi uma reivindicação antiga nossa, e fui lá cobrar isso, que já está em projeto de implantação, a nova entrada do pronto-socorro, que ele não seja mais pela rua Antônio Afonso, e sim pelo Espaço Liberdade, tendo um fluxo muito mais seguro da ambulância, uma entrada menos expositiva dos acidentados que ficam lá, e criando a ampliação da sala de espera do pronto-socorro. Gostei de ver também que o pronto-socorro está sendo atendido através de classificação de perigo, de necessidade, de risco. Então, através da vermelho, abóbora, amarelo, azul, para que as pessoas que necessitam de atendimento mais rápido já sejam atendidas. Então, sentir que realmente a Santa Casa começa a tomar um rumo melhor. Está ótima? Não está ótima. Não precisa... Está tudo resolvido? Não tem muito a ser resolvido. Mas o que eu senti é que essa atual gestão que assumiu em março, deixar claro isso, esse grupo de gestão que assumiu em março, me mostrou e eu acompanhei lá ações interessantes, controladores de fluxo lá dentro, por exemplo, uma coisa que não tinha. Então, paciente de tudo quanto é área entrava, o que é ruim até para a segurança, porque, às vezes, tem pacientes ou presos, pessoas que até se acidentaram ou que se machucaram em assalto, estão lá dentro. Então, não tinha nenhum tipo de controle desse tipo de segurança. Hoje, isso já é nítido. Então, sentir a Santa Casa mais organizada já é um bom começo, mas o caminho ainda é longo, mas sinto que está bem direcionado e fiquei bem impressionado com isso. E, por fim, queria convidar todos vocês, ainda falando um pouco de saúde, a fazer um bem para a saúde do próximo. Nesse sábado, lá no Laboratório Municipal, que fica do lado do SIN, aqui no Jardim Paraíba, nós realizaremos, em parceria do Hemocentro de São José dos Campos com a Secretaria de Saúde, um projeto que idealizei há nove anos atrás, a campanha Doa Jacarei. Nós temos o logotipo, que é uma campanha de doação de sangue para que todos interessados, agora no inverno, eu estava vendo ontem, deu na vanguarda, que cai o número de doadores, porque o pessoal não gosta muito de agulha no frio e tal. Então, você, Jacarei, que é doador, que se locomove até São José dos Campos para isso, fica o convite para doar o sangue aqui em Jacarei. Nesse sábado, das sete às onze da manhã, às dez da manhã, desculpa, esse período, convidamos todos a participar. Lembrando que não precisa estar em jejum, basta estar alimentado sem ter comido nenhum derivado de leite, que é gorduroso e acaba impedindo a questão da doação. Então, reforçamos o convite a todos os doadores de Jacarei a participar dessa campanha. E deixo aí meus contatos, por fim, convidando a você que acompanha o nosso trabalho ou quer encaminhar alguma sugestão, alguma crítica com relação ao trabalho ou o serviço público da cidade, para que possamos encaminhar e realizar nosso trabalho de fiscalização. Utilize aí os canais, ou pessoalmente, agendando aqui uma conversa conosco, pelo perfil do Facebook ou pelo nosso site, também você pode encaminhar o seu pedido, ok? Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima quarta-feira.